Boa noite, galerinha! Boa noite, garotinhas! Tem algum artesã aí de plantão? Hoje é sexta-feira, minha gente, sextou! Olá, meninas! Meu nome é Klesiane, meu ateliê é Chica Fuxi Cartesanato, eu sou aqui de Arapiraca, Alagoas. Tô passando aqui pra ver se tem algumas menininhas aí ligadinhas. Já temos 14 meninas! Boa noite! Oi, Luciana, Valderes, Cristiano e López, Célia Regina. Quem tá mais aí? Oi, Selenita Vanessa! Boa noite! Meninas, eu tô aqui, né? Acabei de fazer uma postagem aí no meu Facebook, né? Tô passando aqui por dois motivos, certo? Um, um para agradecer, né, as meninas por elas terem compartilhado aí a minha promoção. Nós estamos nos últimos dias, né, da Black, das apostilas digitais aqui do meu ateliê Chica Fuxi Cartesanato, tá certo? Amanhã até meia-noite ainda tá valendo a promoção. Quem quiser dar uma olhadinha, ver as apostilas que estão na promoção. Tem apostilas de R$ 9,99, mais de 40 apostilas digitais. Isso aqui, tudo que tá aqui atrás, certo, gente? Tá de R$ 9,99 cada, tá bom? Tem muito projeto pra todo gosto, pra Páscoa, pra Natal, pra você presentear, pra decoração de quarto de bebê, tá certo? E os lançamentos desse ano, é, os últimos agora também entraram na promoção. Eles estão com preço menor do que o da live inaugural, R$ 19,99, mas esse valor só vale até amanhã, às meia-noite, tá certo? Silvânia de Jonas. Boa noite, gente. Quem for entrando aí vai dizendo de onde vocês são, de que parte do país vocês são, certo? Eu entrei agora, agora, mas assim, eu não marquei nada com ninguém, tá certo? Eu entrei agora porque eu fiz uma experiência muito boa com a minha turminha do meu clubinho, né? Que eu tenho um clubinho fechado, né? A gente tá engatinhando aí, indo aos poucos, chamado Clubinho da Chica, né? A gente tem as lives abertas aqui no canal, tanto no canal do YouTube, né? Nós vamos começar a fazer uns trabalhos lá, como também aqui na página do Facebook, Chica Fuxica Artesanatos. E lá, a gente fez um processo construtivo de um duende, certo? Esse duende, ele foi bonificação para as meninas que adquiriram as apostilas, né? Adquiriram as apostilas do Combo Ginger. O Combo Ginger, ele é, são bonecos, são essas bonecas aqui, que elas também viram projeto de Natal, né? É o que eu venho trazendo de novo aí para vocês nesse Natal de 2020, né? Então, foi um projeto que vira Natal. O segundo foi o coral de Natal e nós fizemos aqui, no processo construtivo, nós fizemos juntas esse duende porta-papel-toalha, gente, ó. Esse duende porta-papel-toalha, ó, nós fizemos juntas no meu grupo fechado do Facebook, tá certo? Quem adquiriu o projeto do coral e da Ginger ingressou no grupo e, a partir de agora, todo mundo que adquirir projeto lançamento da Chica vai migrar para esse clubinho. Quando você está no clubinho, você tem desconto nas apostilas digitais, você tem oportunidade de ter aula em horário diferenciado, em grupo fechado e não em live aberto assim, para não chocar com live de ninguém, certo? Para não atrapalhar as colegas e eu ficar mais livre também, tá bom? Então, a gente fez isso aqui junto e foi uma experiência muito legal, eu gostei bastante. A gente começou, fez o corpo, a montagem, desenho do corpo, nós fizemos o desenho do corpo, nós fizemos, costuramos, né? Cabelo, tudo foi acertado em live, né? Dentro desse grupo fechado, então foi muito legal. Como o meu tempo tá curto e eu, vocês sabem, né, que eu sou mãe especial, meu filho tem 12 anos, ele é autista, eu também, de vez em quando, meu tico, meu técnico não tá muito bom, né? As crises de ansiedade, querendo dar conta de tudo, às vezes eu não tenho a produtividade que eu gostaria de ter, gente, né? Gostaria muito de ter essa produtividade. Então, o que foi que eu pensei? Eu tava pensando em trazer um boneco de neve pra vocês, né? De forma gratuita, de forma... é... trazer ele pronto pra oferecer pra vocês que tão aqui, né? Sempre me acompanhando, certo? Então, o que foi que eu pensei? Eu pensei em produzir ele aqui com vocês, né? Da gente fazer todo o processo, né, de produção, produção, como a gente fez com o duende, né? E não precisar fazer duas peças, né? Fazer só uma pra gente poder ganhar tempo, porque Natal tá em cima, né, gente? Então, eu gostaria muito que eu tivesse pelo menos umas sete peças de Natal aí, lançamento pra vocês, tá bom? Tá tudo bem comigo, graças a Deus. Essa semana tá muito boa. Então, gente, eu tô com esses tecidos aqui, certo? Esse duende aqui, ele foi bonificação pras pessoas que tão lá no grupinho, que fizeram o... que fizeram a compra, certo? Então, esse aqui, ele tá sendo vendido a apostilha dele, certo? Na Black, ele vai custar até amanhã, meia-noite, nove reais e noventa e nove centavos, certo? Então, quem quiser aproveitar, quiser adquirir esse projeto, vai tá nove e noventa e nove, até amanhã, meia-noite, tá certo? Então, eu vou deixar aqui, porque quem vê essa live depois, vai ficar sabendo. Deixa eu só baixar aqui meu som um pouquinho. Baixei, ele tava ligando sozinho. Então, meninas, ó, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu tenho aqui na mesa, tá certo? O que é que eu pensei pra Natal. Inclusive, eu comprei muito material, muita coisa. Então, vamos gastar, né? Tá certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já peço que vocês compartilhem. Gente, ó, eu tenho esse plus. Ele é um plus, ele é um vermelho diferente. Eu amei esse vermelho aqui, ó. Eu tenho esse plus. Eu tenho esse pedaço de xadrez aqui, ó. Ele é como se fosse um... Não sei se é viscose, uma coisa assim. Ele é bem, ó, leve, certo? Tenho também, gente, ó, um plus cor caramelo. Tenho o melton branco, certo? Melton branco. Tenho um plus laranja, plus laranja e também tenho carapinha, carapinha, pérola, certo? A ideia é fazer esse projeto aqui com vocês, tá certo? Então, o que é que vocês acham? Vocês têm coragem de me acompanhar aqui, esse horário? Ou vocês querem que eu entre amanhã à tarde pra gente fazer? O que é que vocês acham? Vou esperar aí vocês me darem o feedback. Já peço que vocês compartilhem essa live, certo? Compartilhem aí muito essa live. Eu vou fazer... Eu quero fazer ele mais ou menos no tamanho. Tenho também alguns enfeites natalinos pra usar, tá certo? Deixa eu ver aqui quem tá falando. Carlota! Oi, Yara! Boa noite! Minha gente, deixa eu ver, tem 31 meninas aqui. Então, meninos, o que é que vocês acham? A gente prossegue ou a gente pode marcar pra amanhã à tarde. O que é que vocês acham? Tô disposta a fazer, viu? Então, com coragem, eu tô. Deixa eu pegar aqui os moldes que eu tinha separado pra construir ele aqui com vocês. Papel, cartolina, já está aqui. Então, vamos embora, vamos fazer. Então, a gente vai fazer esse projeto. Não sei no que vai dar. A gente vai fazer. Peço que vocês compartilhem muito, gente. Porque o meu trabalho, a minha estadia aqui depende do trabalho de vocês aí, né? Vocês que fazem com que o meu trabalho seja mais reconhecido. Que outras pessoas de outros lugares do Brasil tenham acesso e conheçam o meu trabalho, né? Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de trabalhar dando aulas online, né? Então, eu acho que foi um presente de Deus, né? Então, vocês... Eu dependo de vocês, né? De vocês apertarem aí, compartilhar, chamar aquela amiga, né? Colocar nos grupos de artesanatos e espalhar pra geral. Porque vai ser gratuito pra todo mundo que assistir essa live. Antes ou depois vai ser gratuito pra quem chegar, tá certo? Agora, vamos ver no que é que vai dar, né? É muita responsabilidade. Mas nós vamos fazer juntas, certo? Eu tô aqui com mais ou menos o tamanho da cabeça que eu quero. Porque eu não quero ele muito exagerado, né? Então, eu tenho o Papai Noel aqui que eu acho que eu vou adaptar o molde pro orelho. E a gente vai construir juntas esse molde, tá certo? Vou colocar os tecidos aqui do lado. Deixa eu botar aqui. Vocês já viram, né? Amanda Daly. Dorme sempre de madrugada? Tem umas meninas aí que são da madrugada mesmo. Então, meninas. Aí, eu vou fazer esse projeto ao vivo com vocês. Mas a gente vai... A postilha digital fica pronta amanhã, tá certo? Deixa eu pegar a caneta aqui e papel, porque eu resolvi agora mesmo. Tô toda despreparada. Mas vai dar certo. Qualquer coisa, a gente toma um café e fica tudo certo, né? Vamos chamando as amigas. Fátima Carvalho chegou agora. Já vamos chegando e compartilhando, Fátima. Seja bem-vinda. Então, meninas. Eu tô aqui, eu tô... Deixa eu ver aqui o que eu resolvo com esse corpo. Deixa eu ver aqui o que eu resolvo com esse molde. Que eu quero que ele fique um pouquinho rechonchudo. Ele não vai ter perna, gente. Ele vai ser como peso, tá? Tanto vocês vão poder usar na decoração, como vocês vão poder usar... Deixa eu puxar aqui. Vocês vão poder usar na decoração, ou como peso de porta, ou como... Podem colocar no pé de uma árvore de Natal, certo? Deixa eu só dividir aqui. Boa noite, São José dos Pinhais. Iracema! Gente, eu peguei o molde que eu tinha aqui, de um Papai Noel que eu tenho aqui, que ele é até articulado, ó. Certo? Porque eu acho que esse tamanho dessa cabeça, ela vai ficar legal. Ela vai ficar legal no meu boneco de neve. Porém, eu quero que ele tenha mais comprimento aqui, ó. Certo? E eu também vou deixar ele mais gordinho, mais rechonchudozinho, certo? Então, vamos lá. Vamos ver agora o que eu vou fazer. Eu vou tirar ele daqui. Vou fazer como a gente fez lá na outra live, certo, gente? A gente foi fazendo, foi criando e foi dando certo, até que a gente conseguiu. Isso, inclusive, vocês podem fazer na casa de vocês, né? Soltar aí a criatividade e ser feliz, minha gente. O importante é ser feliz, né? Fazer o que a gente gosta e com o resultado que sai do jeitinho com a carinha da gente. Não tem certo nem errado, certo? Vamos lá. Anitta Melo, tá por aqui? Oi, dona Bruna Silva! Amanhã tem live surpresa da Bruna Silva. Não é isso? A Bruninha também está, gente, com a Black das apostilhas digitais dela. Estamos arrasando na Black, hein, meninas? Muita gente aproveitando, muita gente aproveitando. De repente, quando a gente deu a live, você não pôde comprar a apostila. Agora é a hora, né, gente? Vocês podem chamar a gente no zap, que a gente vai atender vocês. Vai mandar a lixa tudo direitinho pra vocês. E vamos que vamos, né? Pronto, aqui eu já tenho mais ou menos a minha base do que eu quero. Aqui eu já jogo fora. Aqui eu vou pegar uma cartolina. Porque eu quero que ele fique mais comprido, certo, gente? Marcelene! Eu tô concentrada? Tô concentrada mesmo! Eu tô com saudade de vocês. Eu vou querer ele maior. Maior assim, mais ou menos assim. Assim, velho. Ganhou um oi e um beijo, Bruna Silva. Chama as meninas, chama a Marlene. Eu nem avisei nos grupos, gente, que eu ia entrar. Só a Yara e Bruna sabiam que eu ia entrar. E aí a Sônia tá acordada, chegou de viagem, tava... Tava na estrada à tarde, não era a Sônia? Vamos ver no que é que vai dar isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vai parecer um boneco de neve. Não é possível. Vocês confiam em mim? Confiam em mim? Se vocês confiarem em mim, vai ser muito bom. Vou tirar daqui do papel. Eu sou assim, quando eu tô criando minhas coisas. Eu saio mexendo, mexendo. Às vezes dá certo. Às vezes não dá não, gente. Às vezes não dá certo. Eu ia ficar aqui sozinha triste, né? Triste não. Porque eu tava fazendo artesanato e a gente não fica triste quando eu tava fazendo artesanato. Mas eu ia ter que fazer duas peças. Então eu acho melhor fazer uma peça só, né? E a gente ficar... E a gente ficar... E a gente ficar... Já feliz junto, né? Então... Lembrando que esse projeto aqui, gente, pode avisar pra geral. Vai ser um projeto gratuito, certo? É pra vocês aqui com todo o meu amor. Certo? Minhas queridas. Vamos lá, chamando a galerinha. Uhul! 55. Quem vai trazer mais menina pra cá pra ajudar a Chica? Vamos lá. Vocês são demais. Não sei por que a minha régua é torta, tem vezes. Quem confia? Eita, meu Deus! Que responsabilidade! Gente, eu faço assim mesmo, viu? Não liguei não. Eu sou assim. Dessas. Mas eu acho que vai dar certo. Eu não sei explicar essa parte pra vocês. Vocês já vão pegar o molde pronto, certo? Eu tô fazendo aqui pra vocês. Vocês estão vendo. Eu tô adaptando. O molde que eu tinha no Papai Noel meu, né? Que era totalmente diferente. Aqui ele tinha uma entradinha. Ele era articulado. Mas eu achei que a cabecinha ia ficar top. Então, por isso que eu tô fazendo ele. Por esse modelo. Por esse modelo de cabeça. Que eu acho que vai ficar muito legal. Então, aqui eu dividi no meio. Risquei o molde, cresci, dividi no meio. Agora eu vou fazer aqui de novo. Pera aí. Agora eu vou cortar aqui. Deixa eu achar melhor que eu fico mais... Mais centrada aqui. Deixa eu cortar aqui a cabeça ao redor. E ele vai ser um modelo muito simples, gente. A gente vai fazer ele como se fosse um pezinho, certo? Um pezinho. Daqui a pouco eu vou tomar o café, né? Pra aguentar o tranco. Boa noite! Deixa eu ver quem tá falando comigo aqui. Dona Marlene Rezende, Cristiane Porto Ávila, Bruna Silva, Yara. Alguém chama a Rosângela Moreira? Não tô vendo. Dona Noeli. Quem chama as outras? Vamos lá. Que musiquinha agradável. Quem tiver nos meus grupos, lá no clubinho, no vovó docinho, em casa com a Chica, chama as meninas de lá, certo? Quem tiver aí no meu zap. Meu de Deus! Vamos lá. Vamos lá. Ó, como ele vai ser grande. Só meninas, ó. É, vem sim, vem com a jovem daí, gente. Bora lá. Então, aqui eu já tenho o molde do meu corpinho do jeito que eu queria, certo? Aqui ele vai ter uma... A gente vai dar aquela coxurinha, caixinha de leite. E a gente vai fazer uma abertura aqui atrás, que vai ficar por trás do roupão. Lá na coxurinha de vocês, que eu vou fazer pra vocês, essa parte aqui vai ficar como complemento em outra folha. Porque como ele é comprido, sabe quanto é que ele tem aqui? Deixa eu ver aqui quanto ele tem de altura. Ele vai ficar em média, gente, de, deixa eu ver, 42, 40 centímetros, certo? Vai ser bem grandinho, certo? Vamos lá, garotinhas! Quem tá animada é só eu. Deixa eu ver se aquela mão vai dar certo, porque eu tô querendo colocar até uma luva nesse danadinho. Deixa eu ver aqui a altura da mãozinha dela. Vou crescer um pouquinho essa mão. Vou crescer um pouquinho essa mão. Vamos lá. Pronto, ele só vai ter os braços, né? Vai ter os braços e vai ter o braço e o corpo, certo? Eu vou piscar aqui, mas eu vou crescer esse molde aqui. Crescer e deixar mais gordo. Ele é bem gordinho que eu quero. E já vamos costurar esse corpo. Gente, eu vou colocar... Eu tô sem areia aqui em casa. Então, eu vou usar... Eu vou usar arroz, certo? Não consegui as tais, você tô sem o app do Facebook? Vai pro computador, menina. Vamos lá. Dona Noeli, Yara! Vamos lá, galerinha! Eita, minha amiga Estela Espanasa. Tá por aí, não. Tá tão ocupada dando os cursos dela. Gente, curso maravilhoso aquele, viu, gente? Tem muitas clientes minhas que adquiriram aquele projeto das capas de cadeira da Estela. Maravilhoso, gente. E ela explica que é uma perfeição, viu? Vamos lá. Vamos lá, quem... Deixa eu ver aqui como é que eu farei. Assim, eu quero ele mais grosso aqui. Eu tenho um lixeirinho aqui perto de mim, gente, que é a minha salvação, ó. Amo esse lixeiro pra ateliê. Deixa eu mostrar pra vocês, porque realmente eu sofria muito. Eu tenho que mostrar pra vocês, né? É o que é bom. Gente, isso aqui, ó, resolveu de 30 litros esse lixeiro. Ele resolveu a minha vida. Juro. Porque eu sou um desastre quando eu tô criando alguma coisa. Eu deixo tecido todo canto, papel, tudo. E agora não. Ele é meu fiel, né, companheiro. Fica aqui bem do meu ladinho. Muito legal, minha gente. Fica tudo limpinho. Super organizado agora. Rosângela, Iara. Isso aí, galerinha. Deixa eu ver. A Anitta tá por aí. Tô vendo Sônia. Iara. Carlota. Gente, eu vou fazer com arroz, mas é pra vocês fazerem com areia. Aquelas areia de... Mais limpinha, de gato. Pronto. Aqui acho que vai tá chique no último esse tanto. Esse também aqui. Pronto. Vamos fazer logo esse corpo, porque eu já quero ver ele pronto. E estruturado. E bem lindo. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar uma boca, né? Deixa eu ver a boca do... A boca assim, né? O narigão que a gente vai botar pra cá. Olha. E um olho que eu vou fazer... Eu vou fazer um olho diferente. Vou botar um olho diferente nele. Patrícia Tomasi! Gente, olha a cara do... Do... Do meu... Eu já ia dizer... Aqui a gente tem uma mania de dizer que a pessoa tem a cara lisa. Aqui o pessoal diz bem assim... Olha a cara do bandido. Eu já dizia... Não é a cara do bandido que é mais bonito. Tá vendo? Tá vendo? Vamos pegar agora, gente... O meu... O meu... Quem quiser fazer o projeto pegue e faça desse... Desse... Enrolou a língua. Desse... Boneco de neve. Quem quiser fazer o projeto pegue e faça desse boneco de neve, eu tenho bastante material. Vou fazer no precinho especial, depois a gente pensa, viu? Quem quiser fazer ele igualzinho aqui, o que vai sair. Deus me ajude. Então vamos usar, gente, o melton branco, tá? Bora lá. A música parou. O que foi? Coisa estranha. Poxa, a música parou sozinha. Credo. Bora. Então eu vou pegar aqui o meu melton. Branquinho, ó. Branquinho da cor de neve. Bem bonitinho. Eu vou fazer o seguinte, porque eu quero que ele fique gordinho. Eu quero que ele fique gordinho. Lembra aquela lei que a gente fala? Elastrece mais de um lado, do outro fica comprido. Nesse aqui, a gente vai fazer ele pra ficar gordinho assim que nem eu, ó. Bem larguinho, viu? Então eu vou ter que fazer pra ele ficar larguinho. Eu vou ter que usar ele assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá limpinho, né? Porque essas coisas pegam um pelo danado. Tá ótimo. Tá ótimo. Pronto. Eu vou querer, gente, que ele... Que ele estique pra lá, certo? Certo? A gente vai dobrar aqui. E... Era pra eu ter tirado um pedaço, mas eu não vou tirar não. Aqui vai dar pra gente fazer. Mais só uma parte. Deixa eu só dar uma organizada aqui nele. A gente vai ter que tirar um pedaço daqui, porque tá me incomodando. Não vai dar pra não trabalhar assim. Esse tecido, ele é um pouquinho chatinho de cortar. E com essa tesoura aqui ajuda mesmo. Minha tesoura tá horrível essa. Deixa eu tirar daqui, gente, pra ficar melhor da gente trabalhar. Ele pesa. Ele pesa um pouquinho, sabe? Se eu descanso... Eu descanso? Eu quero não descansar. Eu tô sozinha com meu filho em casa. Não tô fazendo nada. Melhor tá com vocês aqui. Não é verdade? Pra mim é. Pra mim é ótimo. Ô, tesourinha pescoada. Gente, quem já... Quem é a primeira vez que tá aqui? Quem é a primeira vez que tá aqui com a gente? Bora, isso mesmo, Bruninha. A Gita, a Bruninha e a Yara, a Sônia, são as minhas chefes de torcida. Vamos lá. Minha chefes de torcida. Chama a Sidoca pra cá. Não sei se dia de sexta-feira ela ficou online. Parece que não, não sei. Quem é a primeira vez? Isso, vamos chamar nosso coleguinha. Gente, ó, aqui. Que tudo, que tudo, que tudo. Tem que ficar aqui tudo, porque senão fica a chora. Vamos pegar a caneta fantasma. Estou toda sem minhas coisas aqui, mas eu vou pegando, viu, gente? Vocês já são de casa. Quando eu for lembrando das coisas, eu venho pegando. Venho buscando, certo? Lembrando que hoje é 0800. 0800, minha gente. Chama a galerinha pra cá. Chama a Massarteira pra cá. Vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Vamos começar a ver as coisas acontecerem. Meu amor, me dá um pouquinho de água pra manhinha. Boa noite, meninas. Olha, eles estão de pijama hoje. Dê boa noite pra menina, diga. Boa noite, meninas. Você está fazendo o quê? Brincando de celular. Você estava com saudade das meninas na live? Eu estava com saudade. Mande beijo pra elas assim, ó. Vai pegar água pra manhinha. Gente, eu vou riscar o meu molde aqui, certo? Deixei ele aqui comprido, certo? O jeito que está aqui, ó. Vamos riscá-lo. Não sei se a caneta... A caneta bendita não está riscando, não? Bora, mãe. Obrigada, viu? Eu fico falando, a minha garganta fica lá ou seca. Caio! Caio! Fechou a porta do quarto, né? Meninas, ó. Eu vou fazer uma abertura aqui. Deixa eu marcar pra vocês aqui. Quando eu risco ele aqui... Tá dando pra ver, gente? Deixa eu colocar mais pra cá pra vocês verem direitinho o que eu tô fazendo aqui, né, galerinha? Certo? Risquei aqui, ó. Aqui no meio, eu vou fazer uma abertura, certo? Essa abertura vai ficar aqui atrás, nas costas. Vai servir. Não vai dar... Vai ficar feio, não. Uma peça decorativa, né? E aqui, nesse cantinho aqui, eu vou medir assim, ó. Vou só pontuar, porque isso aqui depois a gente vai tirar. Quatro centímetros aqui, quatro aqui. E vamos começar a alfinetar, que vocês sabem que eu alfineto tudo, né, gente? Vamos lá. Caiu! Acho que esse aqui já é o suficiente. Foi tudo alfinetadozinho. Agora eu vou vir aqui e vou... Tirar fora, certo? Tirei fora aqui e reservei. Agora eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou ver o lado que estica, né? De novo. E vou, garotinhas. Vamos riscar as nossas mãozinhas, certo? Com a canetinha fantasma também. De novo. Aí a gente vai riscar aqui os bracinhos com as mãozinhas, que já é junto, né? Ó. Aqui. Meu Deus. Será que vai dar isso? Certo? J. Freire, meu amiguinho. Você tá aqui e vai me dar sorte hoje, meu amor. Olha o menino no meio da gente. Seja bem-vindo, meu querido. Já, já tem um cafezinho. Hoje eu vou tratar vocês como se estivesse aqui comigo. Vamos lá, marcando as coleguinhas de fora do país. Vamos lá. Chama as colombianas. Porque eu quero mandar muitos beijinhos hoje. Muitos beijinhos. Eu nem tomei café. Já tô assim. Quando eu tomar o café eu disparo. Muito, muito, muito obrigada, gente. Pronto. Aqui já encerrei minha parte aqui. Então, meninas. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Aqui nessa parte atrás do nosso bracinho. Ixi, tô com a mão toda suja da caneta. A gente vai fazer aqui, ó. Uma abertura, certo? Na parte de trás do bracinho. Que é pra gente desvirar. Encher não dá muito trabalho pra gente, tá bom? Só café, né? Café, gente. Café. Vamos lá. Vou ligar a máquina. Deixa eu tomar água pra hidratar. Olha que lindo que eu ganhei da minha amiga, Margarete. Ó. Hoje é a live do Corujão, Dona Glória. Ó, gente. Que eu ganhei da minha amiga, Margarete. Não é bonitinho? De amigurumi. Ó, Dona Glória. Que bonitinho. Dona Glória quem faz uns amigurumis lindos. Deixa a gente babando lá. Aqueles ursinhos maravilhosos. Eu amei. Ó. Esse aqui eu ganhei da Margarete. Teve uma aluna minha que me deu uma frida também. Tá lá na casa de Margarete. Uma frida de amigurumi linda. Então, vamos lá, né, garotinhas? Já estamos com os nossos bracinhos e o nosso corpinho. Que vai dar trabalho pra gente encher, logicamente. Mas é assim mesmo. Muito bom. Muito legal. Tô agoniada porque aquela música parou. Vamos lá. Daqui a pouco eu tomo café. Viu, meu povo? Porque... Pra ficar aqui acordada, né? Tem que ter um negocinho. Obrigada. Isso aí, hein, Marileia. A Marileia que tá aí, a irmã, é? Irmã Marileia. Deixa eu ligar aqui na energia a minha máquina. Pois é, meninas. Eu entrei agora sem avisar nada pra ninguém. Porque eu ia fazer uma peça. Deixa eu explicar pra quem chegou depois. Gente, eu queria trazer pra vocês um boneco de neve, certo? Só que eu ia ter que fazer um pra depois trazer de novo. Ia ser dois trabalhos. Então, eu resolvi começar a fazer do zero aqui com vocês, né? Então, a gente já tá montando o molde, certo? Moldezinho, tudo legal. Dona Glória, não recebeu a sua encomenda ainda, não? As meninas de Niterói. Já recebeu de São Paulo. A senhora não chegou hoje, não? A sua chiquita. Tô com saudade da minha chiquita. A minha chiquita foi-se embora. Tô triste. Bichinha ficava aqui na minha máquina. Mas foi com muito carinho pra Dona Glória. Viu, Dona Glória? Estamos fazendo um boneco de neve, gente. Ó. Certo? Vamos lá. Vamos costurar aqui. Sandra Lourenço. Deixa eu ver aqui se eu, antes de costurar, eu não dei uma pausa ainda pra me dar a minha compartilhada básica, né, gente? Deixa eu... Tem que vender meu peixe também. Como é que eu vou fazer? Não é isso? Bora lá. Meu Deus, como eu tô gorda com essa blusa. Misericórdia. Eu vou ficar magrinha, gente. Vocês vão dizer... Nossa, chique. Como você tá... Como você tá magrinha. Tô gorda com essa blusa. Misericórdia. Poxa, não tá indo. Eu vou ficar magrinha, gente. Vocês vão dizer... Nossa, chique. Como você tá... Como você tá magrinha. Mandei a minha mesmo, dona Glória. Mandei a minha mesmo. Porque faltou o cabelo dela. Não tinha o cabelo dela. Aí eu mandei a minha pra senhora. Mas a outra tá ali pra montar. Tá com perna cheia, tudo cheio. Deixa eu ver aqui. Compartilhar o ombro. Não tô vendo aqui como é que compartilha mais. Quem tiver aí nos meus grupos, pode compartilhar nos meus grupos de WhatsApp, tá certo? Ó, deixa eu compartilhar aqui com as meninas. Vovó docinho. Pronto. Opa. É tanto o grupo. Vamos cochlear. Ah! Eu acho lindo quem faz, amigurumi. A Margarete faz cada um lindo também. Dona Glória. Eu não tenho paciência. O negócio é de planta mesmo. Vamos lá. Vou chorar em cima do risco, viu, meninas? Ó. A máquina só pode sentar pra cá. Então, meninas, amanhã, certo? Amanhã se encerra a promoção da planta aqui do meu ateliê. Foram quatro dias. Amanhã é o último dia, certo? Então, amanhã, quem quiser aproveitar ainda, chama hoje aí no Zap. E eu mando a lista pra vocês das apostilhas. São muitas apostilhas que estão por R$9,99, certo? E amanhã encerra essa promoção. Foram quatro dias, tá bom? Deixa eu pegar aqui logo a minha mãozinha. Vou costurar logo ela. O bracinho aqui, ó. Lembrando assim que dá um retrocesso pra não deixar de enfocar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou mandar sim A lixa da promoção Acho que foi Yara Todo mundo que tá pedindo a lista Pode dizer Eu quero ver a lista da promoção Certo? Que eu envio Da Black Que eu envio pra vocês Se acaso você escolher Tá certo? Esse projeto é molde grátis Esse que a gente tá fazendo aqui é free Certo? Esse daqui é molde gratuito Tá certo? Amanhã a bochice A gente concluiu hoje Amanhã eu vou chamar pra vocês A noite, né? Quem quiser a lista Da Black Certo? Das apostilhas que tem promoção Na Black É só dizer Eu quero a lista Eu quero a lista Que eu mando a lista pra vocês ainda hoje Se vocês tiverem dificuldade A promoção é só até amanhã Pra você pagar Mesmo que você tenha dificuldade De fazer o pagamento amanhã Você tem que dar o nome Porque realmente ela encerra amanhã Você pode pagar na segunda Mas aí tem que dar o nome Escolher as apostilhas Anotar tudo Certo? A partir de amanhã Meia noite Elas já botam todas Para o preço normal Tá bom? Vamos lá Garotinhas Gente, agora O que eu vou fazer aqui, ó Vamos agora Tirar ele daqui, né? Do tecido Deixar uma rebarbazinha aqui, ó Menos de meio centímetro Não sei o que vai dar isso aqui Tá musiquinha que não sai na cabeça Ó, gente Caiu Caiu Já tirei esse aqui Foi não Caiu foi dormir não Caiu, tá ali no quarto Quando vocês compartilharem Em modo público Aí Vocês colocam assim É live Com projeto gratuito Certo? Quando vocês forem compartilhar Aí vocês escrevem assim Aí fica melhor O pessoal ver Ui Aqui a gente já vai Os bracinhos A gente já vai desvirar Certo Deixa eu ver se eu vejo aqui Os comentários Ah, Cida Artesanato Chegou Boa noite Cida Tudo bem? Estamos fazendo o boneco de neve Esse aqui, gente É o Melton Melton Alguns lugares O pessoal chama de unifloc Certo? Dona Hermínia Se a senhora quiser O projeto Pegue e faça Desse aqui Eu tenho Viu Que a senhora aqui De Maceió Já vai todo riscadinho Pra senhora Fazer da senhora Ah, não Quem mandou aquele negócio Desligar ali A música Tava tão legal Ó, gente Ó Tava tirando o cochilo Pô, bota, minha filha A garrafa de café Aí perto Que é pra gente trabalhar Corrida Quer transformar o seu corpo? Correr em prático O projeto de verão Emagrecer Ganhar maçã magra Esse projeto aqui é gratuito Ana Dalva É só você ficar aí Até o final da live Com a gente Tá bom? No final da live Vou colocar um link Um link Onde vocês vão entrar Pra receber A pochila Certo? Ó, gente Eu não deixei na abertura Aqui, foi Mentira Que eu fechei tudo Ó, conversando com vocês Tá vendo, gente? Faz uma coisa errada Passei direto Fechei a abertura Esse projeto é gratuito, gente Certo? Compartilhem o máximo que vocês puderem No final da live Vou colocar um linkzinho Pra vocês Amanhã Receberem o projeto Tá certo? Costurei A abertura Matar a coisa mais linda Que tem, né, gente? Marileia Pronto, gente Aqui, ó A gente costurou Eu vou dar mesmo assim Eu usei a tesoura de picote Mas mesmo assim Eu vou dar um picotezinho aqui Certo? Eu vou dar um piczinho aqui Tá certo? Aqui Eu vou Eu vou abrir Assim, ó Lembra que eu marquei aqui? Só pra eu marcar Ó A gente vai vir aqui Antes de desirar Isso é antes de desirar Gente Vamos abrir aqui assim, ó E vamos passar A costurinha aqui, ó Certo? Nesse lado E nesse outro lado Certo? Deu pra entender, não foi? Vamos passar Vamos passar essa costura aqui agora Iramaia Cardoso Boa noite, Iramaia Vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui, ó Abrir Se você quer botar essa costura lateral Tem que ficar retinha com essa Pra ficar legal, viu? Ó Aí vocês vão medir aqui Ó Quatro centímetros Certo? Quatro centímetros E passa a costura E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tirar esses alfinetes e a gente vai encher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos cortar aqui, ó, onde a gente marcou, vamos abrir aqui, ó. Tá melhor assim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vou pegar aqui, ó, agora a minha fibra. Pra gente começar a encher aqui e ver como vai ficar, hein, gente? Eu vou começar enchendo a parte da minha cabeça, certo? Tchau, tchau. Daniele da Silva Moreno. Tá chamando, né, Cristiane? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele leva muita fibra, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando vocês forem encher na cabecinha aqui, ó, vocês vão botando aqui e girando, ó, fazendo esse movimento de gancho assim, ó, pra ficar melhor na hora de encher, de montar. Esse daqui é Melton. 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 Boneco de neve, live gratuita, gente. Chama geral. Lourdes Pandinha, um boneco de neve pra vocês, viu? Projeto gratuito aqui do meu ateliê. Tamo fazendo junto aqui. Boa noite, Cida. Era pra Cida tá aqui me ajudando, hein, Cida. Ó, gente. Esse tecido é tudo. Ó, tá ficando um pouquinho aqui já do jeito que eu quero. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar algo que vocês vão substituir aí na casa de vocês, porque eu não tenho areia. Então eu vou colocar aqui, gente, um pouco de... Um pouco de... Tá no celular. Tá no celular. Cadê a dona Rosângela? Não tá aqui hoje? Dormiu mais cedo? Não acredito. Ih, acho que ela dormiu cedo hoje. Esse tecido aqui em alguns lugares é chamado de Melton. Em outros lugares conhece por Unifloc. Ele é bem legal, gente. Deixa eu pegar uma bolsinha, que a gente vai precisar colocar aqui um pezinho. Vamos ter que colocar um pezinho aí nele, só que eu tô sem areia. Eu tinha um baldinho de areia aqui, meu marido do Reinhão. Meu marido muito do Reinhão. Jogou fora meu baldinho que eu tinha com areia. Eu vou pegar aqui, ó, uns saquinhos desses assim, ó. Acho que é de um quilo. Deixa eu só pegar, gente, ali dentro, viu? Tô fazendo pé, Caio. Não. E a senhora jogou esse vídeo. Ele, coitado dele, ele quer ir lá do banheiro. E ele tá com sono. Vai, cague logo. Eita. Desculpe, mãe. Desculpe, mãe. Desculpe, eu não vou falar isso. Desculpe, eu não vou falar isso. Não ouviu? Desculpe, eu não vou falar isso. É o que pique, não ouviu? Deixa eu parar aqui, menina. Sua culpa vai ser tão ruim. Me respeite, não é? O que é que eu tô falando? Mãe, ele dormiu. Vou colocar com essa chiclinha aqui. A gente vai colocar arroz dentro, porque eu tô sem... Tô sem areia. Aí a gente vai colocar arroz. Meu marido veio usando arroz aqui na live. Chica, cadê o café? Todos estão precisando de café. Já já a gente chega com café, viu? Gente, vou colocar a bolsa aqui dentro. Deixa eu colocar mais pra longe pra ficar melhor de vocês verem. Ó. Peguei a bolsinha aqui, vesti na minha mão. Vou colocar aqui, ó. Assim. Certo? Dentro. Vai ficar aqui o buraquinho. Aí, se for areia, vocês vão colocar areia assim, certo? Mas como não tem areia, eu vou colocar arroz. Não estraga, não. Já fiz. Tem um boneco ali por mais de tempo. Vocês podem colocar pedrinhas também, brita, essas coisas. Porque eu tô sem aqui, viu? Mas vocês podem estar substituindo aí qualquer coisinha pesada. O ideal é que seja areia, certo? Como a gente precisa que ele fique em pé logo, aí a gente vai ter que fazer assim. Certo? Vamos lá, meninas. Compartilhando. Vamos mais uma rodada de compartilhamentos. Olha que ainda, além de dar esse projeto gratuito, eu posso fazer um sorteio se vocês compartilharem a gente chegar a 100 aqui, viu? Vamos lá. Quem quer concorrer aí a 10 apostilhas da promoção da Black? Escolher o que você quiser. 10 apostilhas. Vamos atingir aí 100 meninas aqui na live. Vamos chamando aí a galera que eu faço esse sorteio hoje pra vocês. Depois que eu fizer isso aqui, que eu botar, aí eu vou dar um nozinho. Quando acabar eu abro o boneco e como? Eu quero colocar essa bolachinha aqui. E... E aí... E aí... Eita, eu morro de rir com vocês Pois é, se meu marido veio gravando uma live Botando arroz dentro dos bonecos No dia da seca Nós achamos arroz Nós pensamos que não tem comida Vamos sacrificar o boneco de neve Pode compartilhar Sim, senhora Devem compartilhar, gente Se a gente chegar a 100 meninas aqui Nós vamos fazer Sorteio de 10 apostilhas da Black Certo? Vamos lá, simbora Deixa eu trabalhando aqui sozinha E vocês trabalham aí também Ai, que lindo Vai ficar muito lindo de mamãe Ai, que lindo de mamãe Tô caindo meu Tô caindo meu Sua filha adora as lives O seu marido pede devolce, Bruna Ele não vai deixar você assistir mais as minhas lives Com a musiquinha não dá som, né, gente? Já botei uma água ali Enquanto eu fui ali Vocês sabem Quando eu dou uma saídinha Eu sou muito rápida Já botei uma água ali Do café no fogo Ai Ih, cascou a pele É, que é um frio Não é essa doeu Não é essa doeu Não é essa doeu É o boneco mais caro Que tem arroz dentro Eita buraco sem fundo Que nem diz minha aluna Suzana Eita buraco sem fim Eita buraco sem fundo E aí gente, estão gostando do tamanho dele? É Ele vai mandar você cozinhar as bonecas Bruna Gente, eu acho que já está Legal aqui para o que eu quero Vamos pegar a linha 10 branca E vamos fechar essa abertura aqui atrás Aqui agora gente A gente vai fechar aqui Cai, cai abaixo disso aí Mãe 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 Amém. 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 Manda um beijo pra ela, Chica. Chama a Luísa. Luísa, um beijo. Manda um beijo pra ela, Chica. O café não chegou? Eita, minha água tá no fogo. Vou já buscar lá. Vou fechar aqui essa aberturinha, gente. A gente tem que fechar ela. A gente tem que fechar ela. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Eu acho que eu vou colocar uma cartola nele, hein? Trinta... Trinta e oito centímetros. Trinta e oito centímetros, gente, ó. Trinta e oito centímetros, tá certo? Vamos agora encher as mãozinhas. Acorda, meu povo! Vamos fazer a arte! Simbora! Vai ficar lindo o nosso boneco de neve. É nosso! Ele é seu também, que tá aqui na live, gente. Quem tiver aqui na live, no final da live vai ser disponibilizado um link onde vocês vão poder aguardar para receber o projeto amanhã à noite, certo? Amanhã à noite, se a gente concluir hoje, se tiver coragem de concluir hoje, a gente vai... A gente vai aprontar o projeto amanhã. Se a gente não terminar hoje, né? Se a gente deixar aqui ele pela metade, a gente pode terminar amanhã à tarde, certo? Aerta à noite tem aula de Bruninha, mas amanhã à tarde a gente pode entrar para finalizar. Mas eu creio que dá para terminar agora à noite. Tá ficando lindo, né? Parece maior, né, gente? Parece sim maior, ó. Vou encher com esses bracinhos. Então, vamos compartilhar. Já que estamos aqui, vamos compartilhar, né, meninas? Vamos lá. Compartilhando naqueles grupos seus que nunca mais você apareceu lá no WhatsApp, no seu Facebook, em grupos de artesanatos, de bonequeiras, certo? De bonecas. Nos que são permitidos, gente. Viu? Viu? Trinta e oito e cinco. O molde da... É daqui agora essas mulheres estão tudo... O molde, gente, da live da Bruna de amanhã... Deixa eu ver se eu entendi direito. É, a Bruna tá falando aqui que o molde de amanhã, além de ser surpresa, vai ser gratuito. Tô falando ou já tô delirando? Deixa eu ver. Não, não quero deixar vocês dormirem. Imagina. Vamos trabalhar. Vamos deixar eu trabalhar aqui sozinha? Não. Minhas lindas. Vamos aqui, né? Tô enchendo aqui, ó. Tá ficando top. Já, já vou tomar meu tempinho, que é pra ficar ligadão aqui com vocês, viu? Só um pouquinho de filha. Hoje tem café com bolo? Não, bolo tem não hoje. Hoje tem não, bolo. Tem não. Vem que eu queria fazer uma torta salgada, só que... Hoje o dia não deixou, não. Tem torta salgada, torta e... Torta puro. Torta bem puro, de pedra. Deixa de gracinha. Quem vai comer a pedra? Vai quebrar os dentes aí com a pedra de torta. Uma torta de pedra? Quem vai comer a torta de pedra? Eu tô tão feliz. Esse é o peixe que era que tem as torta de pedra. Vamos fechar aqui as aberturinhas. Cadê a Dona Maria? Tá aí, Bruna? Deixa eu ver quem tá aí. Cadê a Dona Maria? Vou fechar aqui as aberturas. Então, amanhã... E aí, Bruninha? Chico, o arroz que você colocou no boneco dá pra mim almoçar doidinha. Vamos lá, garotinhas! Hoje não tem café com bolo, tem café puro com biscoito. Hoje tem pedra de torta. Caio, deixa a deusadia, Caio. Não, pedra toda de pedra. Só tem biscoito com pedra. Chica, você me permite colocar o horário? Sim, lógico. Deve, minha querida. Pode colocar, viu? Fique à vontade. Pode colocar aí a data, a hora certa da sua live, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Café no bui Olha como eu canto bem, né, gente? Então, meninas, agora a gente já vai colocar aqui, viu? Esses bracinhos Vamos articular ele aqui, ó Vamos colocar ele aqui Tá? Responder pra Bruna? As corujinhas? Vocês são muito engraçadinhas Eu tô pobre, tem nem bolo na minha casa, mas... Não tive tempo de fazer Vamos pegar o fio e o fio... O fio encerado A live de amanhã será na página Atelier Rodrigues Artes, às 20 horas Todo mundo que estiver nos grupos aí da Chica vai receber o link da live da Bruna, certo? Amanhã... Ok? Às 20 horas live com projeto gratuito com a Bruna, do Atelier Rodrigues Artes, às 20 horas, no Facebook Com certeza, todo mundo consegue, gente Vamos colocar aqui... Gente, vou beliscar aqui pelo meio, ó... Na parte de trás Vou fazer o nozinho Vai ficar muito show, gente Esse boneco e neve, eu creio, né? Eu espero Fazer artesma é tudo de bom, né? E a gente que é dono de casa, acho que às vezes acho até melhor a gente ficar assim à noite, né? Assim, de noite tá mais sossegada, as coisas de casa tudo prontas, a pessoa para dar trabalho Vamos beliscar aqui no outro braço Vamos lá 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 E aqui a gente vai Traspassando, gente Traspassando Faz um nozinho aqui Na parte de trás Caio Oi Vem aqui, meu amor Já vou Aquela latinha lá Pega ali Mamãe vai ver uma coisa Não, essa latinha azul Latinha azul Aqui está, mãe Só pra mim ter uma ideia Aqui do que eu vou fazer Ixi, esse botão fechou Tem uns botões grandes aqui Que a gente vai usar eles Olha que lindo, gente Vamos usar Vamos escolher aqui De acordo com a roupa Que a gente colocar Qual é o botão Que a gente vai colocar Aqui nele Vou botar aqui Só pra mim ver Pronto, a gente vai fazer O casaquinho dela agora Que eu quero ele de casaco Vou botar esse alfinete aqui Só pra mim decidir Depois qual é o botão Que eu vou usar Porque ele vai ficar abertinho A gente vai decidir Depois qual é o botão Que a gente vai colocar Certo? Então agora vamos Para o molde Não sei se eu faço Logo esse rosto O rostinho, será? Melhor fazer a roupa logo, né? Deixa eu ver Marlene Machado Gente, eu acho melhor Fazer a roupa logo Vamos fazer a roupa Eu quero fazer um casaco Pra ele E eu vou fazer um casaco Pra ele vermelho Deixa eu só montar aqui Eu vou pegar Já fiz aqui mais ou menos O molde Vou passar pra cartolina Pra gente ver Como é que vai ficar Certo? Vai ser vermelho O casaco dele Pra combinar com o meu xadrez Que eu tenho ali um pedaço Deixa eu pegar aqui Uma cartolina Pra fazer o molde da roupa Caiu! Oi Desligue aí essa água Vou fazer aqui o molde Do casaquinho Que eu quero pra ele Que eu tenho aqui Que eu tenho ali um pedaço Que eu tenho ali um pomade É, que eu tenho aqui um pedaço Um pedaço Aqui eu tenho ali um pedaço É um pedaço É um pedaço É um pedaço Gente, tô riscando aqui Mais ou menos como eu quero O meu molde Do meu casaquinho A gente vai passar ele Pra uma cartolinha Pra vocês verem como é que vai ficar Quando vocês tirarem da postura De vocês, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Ó, gente Oi, Geisa Boa noite Gente, ó Aqui é o molde do meu casaquinho Certo? Oi, Geisa Quanto tempo Boa noite Gente, esse aqui é o molde do meu casaquinho Que eu quero que ele fique um pouquinho comprido Ó Ele vai ficar mais ou menos assim Arrastando Deixando só um pedacinho dele de fora Viu só? Então aqui eu vou fazer um jeito dele ficar Pra gente cortar ele inteiro E aqui no meio Ele vai ter uma abertura Certo? Já tem marcado aqui o meio dele Passar com a régua Pra ficar mais organizado Aqui no meio Ele vai ter uma abertura Onde a gente vai passar Eu acredito que eu vou colocar Uma carapinha aqui Vai ficar assim mesmo Deixa eu diminuir Acho que tá ótimo o tamanho dele Diminuir só um pouquinho Pronto Temos aqui o meu casaquinho Tá certo? Pronto, gente Então, o tecido que eu vou usar Pra fazer o casaquinho Vai ser esse aqui, ó Vai ser o soft Vermelho Certo? Olha como ele é lindo A gente vai riscar ele aqui agora Deixa eu ver o lado que a gente vai usar Vou tirar um pedaço aqui Porque esses tecidos São todos novos Aí eles chegaram Eu ainda não mexi nele Desde quando ele chegou Eu não mexi ainda Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pronto, aqui eu vou riscar Ó, gente Não é veludo É um soft, certo? Mas ele dá uma pegada de veludo mesmo É uma malha, certo? É soft Gente, ó Vou vir aqui Meu tecido dobrado Ó, porque o meu molde, ele aqui é aberto, ó Então, essa parte de cima aqui Ela é dobra do tecido, tá bom? Vamos lá Vamos riscar E vamos tirar daqui, certo? Pra gente ver essa mágica acontecendo aí Nosso boneco, né? Como é que ele vai ficar, hein? Que eu vou alfinetar pra poder cortar, certo? Pra não sair nada do lugar Ficar tudo certinho, ó Dá um acabamento Dá um tchan, né, gente? Dá um tchan esse tecido Dá um tchan E em vez de desligar as coisas Que eu tava tentando voltar Pra live O poste focou aí, Bruna? Meu Deus Aqui, de vez em quando Quando acontece, fatala logo a energia, né? Eu vou tirar daqui primeiro Pra ficar melhor de manusear com ele Certo? Certo? Eu vou tirar daqui, gente, ó Vamos lá. No meio aqui nós vamos abrir, ó, de um lado só. Vou marcar aqui o meio. Vou marcar com a minha caneta aqui onde é o meio. E a gente vai abrir de um lado só o meio aqui, tá certo? Vamos lá. E a gente vai abrir de um lado só o meio. Vou costurar esse L e vou costurar esse L aqui, tá certo? Primeiro que é pra gente ver o que a gente faz, porque eu tô querendo colocar carapinha nele, nas pontinhas, certo? Então, eu vou precisar fazer esse aqui primeiro. Primeiro eu vou costurar aqui esse L aqui e esse L aqui, tá certo? Vou já fazer meu café, que tem que estar me dando um negocinho aqui, viu? Olha como eu tô gorda, gente, pelo amor de Deus. Tá ansiosa pra ver o resultado? Também tô, gente, tô muito ansiosa. Tô muito ansiosa. Eu acredito que vai ficar legal. Vamos lá. Lembrando as amigas aí, lembrando que se a gente tiver 100 pessoas, eu vou sortear 10 apostilhas da Black, viu? Além do presentão, que é essa apostilha digital que vocês vão receber amanhã à noite, certo? Que é quando eu vou aprontar ela pra poder mandar pra vocês. Amanhã bem de noiteão, viu, gente? Dá um pouco de trabalho e eu tô terminando um outro projeto de Natal, que é lançamento. Que eu vou tá trazendo pra vocês aqui. Provavelmente no domingo. Eu acredito que essa semana a gente vai ter muito trabalho pra fazer. E que eu vou entrar algumas vezes, assim, à noite também, certo? Esse é soft, não é Microsoft, tá bom, gente? É soft. Tem um soft... Não, não é soft, gente. Meu Deus. Perdão, gente. Não é soft, tá certo? Desculpem, não é soft. É plush. Certo, gente? Me perdoem. Eu tenho soft ali, eu vou mostrar pra vocês o Microsoft. Eu não trabalho com soft, eu não gosto. Mas o Microsoft eu uso. Eu vou mostrar pra vocês, eu tenho o Microsoft também. Ô, Caio! Me dá essa bateria aqui, meu amor. Chega, tá calor. Que bateria? Que bateria? Essa aqui. Essa é a bateria? Vamos ver se tem carga aqui. Vamos botar um ventiladorzinho pra rodar aqui. Gente, vou dar um piquezinho aqui, ó. Ó, um piquezinho aqui e aqui, certo? Lembrando que, ó, temos menos de 24 horas pra acabar a black aqui, certo? Quem quiser conhecer as apostilhas que estão na promoção, gente, R$ 9,99, certo? R$ 9,99 a apostilha digital aqui do ateliê. Se ligue nessa promoção, vai ser só até amanhã, certo? Amanhã acaba a promoção. Gente, eu não sei se eu faço colado ou costurado esse acabamento. Eu vou dar uma bainhazinha aqui, ó, só na lateral, aqui no meio, porque eu acredito que eu acho que vai ficar melhor colada a carapinha. Porque ela solta pelo. Como é uma peça decorativa, a gente não vai estar trocando de roupa. Eu acho que vai ficar melhor colada. Vamos embora, galerinha. Tem alguém cozinhando aqui hoje? Porque na live lá do grupinho, a Sônia tá fazendo uns bolos, umas coisas lá. Yara, ainda tá aí, Yara? Ou já capotou? Tem um ventilador rosa, eu tenho um rosinha e tem esse preto. Eu boto ela aqui pertinho de mim, com a bateriazinha, que é pra ir amenizando. Deixa eu botar a minha cola pra esquentar, gente. Não coloquei a minha cola pra esquentar. Aqui eu já usei. Eu vou precisar da minha carapinha. Da minha carapinha, pera, ó. Deixa eu desligar aqui a máquina. O que é isso aqui que eu desliguei? A máquina. Gente, vou botar no café rapidinho, viu? Enquanto esquentar a cola. Já tô indo, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Já cheguei, meu povo. Cheguei com meu café. Deixa eu ver se a minha pistola esquentou. Nem queria. Vocês querem café, meu povo? Pronto, agora eu vou pegar aqui a minha carapinha, certo? Ela é a pérola, gente. Uma cor bem clarinha. E eu vou tentar, né, recortar aqui uma reta. Peraí, viu? Vou tirar algumas tirinhas aqui. Cadê a minha régua? Ó, gente, eu vou tirar umas tirinhas aqui, ó. Aqui é o par de trás, certo? Faz bolo enquanto assistir a live é bom. Para acordar, dá um delicioso bolo para dar amanhã. Ai, muito legal. Quem fez bolo foi a Sonia essa semana. Dá, gente? Tem gente que gosta de cozinhar à noite. Dona Maria, tá aí? Gente, eu estou com muita vontade de ver o boneco de neve. O som não bateu. Boa noite! Amanhã vocês veem, viu? Tchau, tchau. Tchau. Eu acho lindo o Natal Mas meus dois últimos Natal Não foram muito bons Meu esposo é carreteiro E as vezes não dá certo de Vim pra casa Vim pra casa Vim pra casa Vim pra casa Bora simbora As meninas Estão com sono já Toma café meu povo Vim pra casa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas com fé em Deus, esse ano vai dar tudo certo. Ele vai estar assim. Pronto, é pelo menos o que a gente está planejando, né? Esse plano não é da gente, é de Deus. Gente, ó.